Foi. Estamos ao vivo aqui. E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem. E aí, galera. Começando mais uma live aqui, um hangout. Bom, fazia tempo que eu não participava, né? Então, eu sou o Ricardo Diamonde, para quem não lembra. Então, dos últimos não deu para participar com vocês, mas estamos aqui tocando, dessa vez, esse papo aqui com o Gabriel. Hoje aqui comigo eu tenho a Heloísa Duda. E aí, Helo. Pessoal, tudo bem? A Helo está sem câmera, mas estamos te ouvindo. Estou sem câmera, mas estou na voz aqui. A Helo faz parte aqui da equipe da Escola Revolution também. Depois põe seu link aí do ArtStation, o pessoal conhecer seu trabalho, Helo, é importante. E hoje estamos aqui com o Gabriel Soares. Gabriel, beleza, cara? Ótimo, cara. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aí, mais uma vez, a sua participação. Show de bola. Bom, a gente vai... Estamos com o chat aqui do YouTube, né? O pessoal está entrando. A gente teve um problema técnico aí, tá, galera? A nossa sala anterior bugou. E a gente teve que migrar aqui. Ó, o presteuou que eu queria dizer que eu sou lindo. Eu sei. Obrigado, obrigado. Agradeço. Vamos lá. Vamos começar. A gente tem algumas perguntas, mas as lives geralmente é uma coisa mais descontraída, mais informal, né? Que a gente possa bater um papo mesmo e trazer um pouco da experiência do artista, como você chegou, onde você chegou. Então, seria legal começar, acho que, com uma apresentação aí, enquanto o pessoal vem fazendo perguntas e a gente vem trazendo aqui. Tipo aquelas apresentações de aluno novato? Isso, aquelas que todos os alunos adoram fazer, né? Nas turnas. Nossa, eu adoro. Bom, eu sou o Gabriel, sou ilustrador, profissional, né? Trabalho como concept art na Petfabric, que é uma empresa de jogos, que agora está migrando também para filmes. Então, a gente pega de tudo, né? E eu curio da parte de criação, junto com uma equipe show de bola, que parte dela está aqui em Curitiba. Eu mudei recentemente agora para Curitiba, em São Paulo, que é onde fica a sede da empresa. E agora eu trabalho na parte mais de 3D aqui em Curitiba. E é isso, eu trabalho como ilustrador, eu também faço freelancer, não pego muito freelancer, mas sempre tem aqueles, né, que dá uma moralzinha, assim, é bom, né? E aí eu pego, mas eu trabalho mais como fixo em uma empresa só, como ilustrador e consultor. E aí você, essa rotina entre freelancer e a questão de ter um trampo fixo, você sempre teve um pouco dos dois, assim? No início, sim. No início, eu tentava conciliar as duas coisas, só que chega um momento em que você não consegue, você tem que se dedicar ao projeto, e a maioria deles, assim, você tem que vir à noite, você tem que gastar muito tempo. E chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar, tipo, fazer freelancer, porque tem as reuniões que a empresa, que as empresas de fora estabelecem, são os horários que não coincidem com os horários daqui. E é meio complicado, você ficava meio dividida, né? E chegou um tempo que isso estava me prejudicando um pouco no meu rendimento. Então eu fiz uma opção em me dedicar mais à empresa. E, assim, de vez em quando, pegar um freelancer, não me atrapalhei tanto com a empresa que eu assumi um compromisso. Mas no início, eu lembro que foi alucinante, assim, eu queria pegar tudo e abraçar o mundo, mas não dá, seguramente você não consegue. Sim. Geralmente, as pessoas que já estão na área, né, que têm esse processo de ou trabalhar fixo, ou freelancer, ou os dois, tem um pouco essa questão de conciliar, como você falou, no primeiro momento, você abraçou o mundo, e como é que ficou um pouco o lado do seu estudo, né? Porque é uma reclamação constante, assim, agora, puta, tô cheio de trampo, cara. Tô conseguindo estudar nada, né? E aí tem épocas que, sei lá, você não tem trampo, e aí talvez abre margem pra você estudar um pouco mais. Essa época que você pegou muita coisa, foi um pouco isso, assim? É, você fica tolado de coisas pra fazer, você não tem vida social, né? Você trabalhou direto ali, a tua cabeça tá trabalhando, você não tem descanso, e quando eu decidi ficar apenas no... me dedicar apenas à empresa, no trabalho fixo, justamente pensando no meu estudo, e até mesmo nos projetos pessoais, assim, que eu sempre prezo muito. Então, eu fiz uma escolha, eu falei assim, vou, eu vou me dedicar à empresa, porque aí eu tenho aquele horário X, eu começo a trabalhar, e aí deu a tarde, ou a noite ali, eu termino e acabou. Aquilo ali acabou, e agora eu vou me dedicar a outras coisas fora trabalho, sabe? Por mais que o frela seja um pouco divertido, mas você acaba... você tá trabalhando ali, né? E eu sempre quis... eu quis organizar o meu tempo em duas partes, é o momento em que eu trabalho, em que a minha cabeça tá focada 100% naquilo, e aí eu queria manter uma outra parte pra mim, que é só pro meu estudo, pra eu não... porque sempre tem essa frustração, né? Você trabalha muito, e você... aí tem gente que fala assim, ah, faz tempo que eu não desenho nada pra mim, sabe? Ilustrador tem muito isso, de dedicar pra projeto pessoal, pintura, aquarela, a galera do digital sempre tem uma coisa mais pra querer pintar o tradicional, mas aí não sobra tempo. E... e aí eu falei, cara, eu vou meio que patrocinar o meu hobby, que é... tipo, o meu momento, que é só meu, que eu posso dizer o que eu quiser, e ninguém vai me mandar, ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, então, foi basicamente... foi baseado nisso que eu tomei essa decisão, de ficar mais no trabalho fixo, e me dedicar àquele horário, pra justamente eu ter o meu outro só pra mim, e tem que funcionar também, eu não tenho... eu tô sabendo administrar isso. Eu acho que tem meio que um mito, né, que você tem que pegar um monte de frila, que você tem que trabalhar um monte, que você tem que dar conta de tudo, sendo que, na verdade, o que a gente quer é trabalhar o suficiente pra levar uma vida boa, seja quais... seja o que você considerar como uma vida boa, o que é o teu padrão, o que você precisa, quais as tuas necessidades, né, mas... e fazer isso que você falou, né, patrocinar o hobby, que é o que todo mundo quer, todo mundo ter um trabalho, e aí poder ter um horário livre, e fazer aquilo que inspira, que gosta, enfim. Eu tinha muito isso também, de perguntar pras pessoas, eu acho que eu perguntei isso pra você também, no passado, perguntar, você pega muito frila, você tá sempre ocupado, e você falou, não, e eu falei, como não? Você me surpreendeu um pouco, assim, eu acho que é uma decisão bem madura, essa de focar numa coisa pra poder ter esse tempo livre pra você. Eu converso com vários amigos meus que são ilustradores, e assim, você fica meio angustiado, sabe, com o relato deles, porque realmente, eles pegam muito trabalho, e... é bom, isso tem muita vantagem, você tem muito trabalho, você tem mais grana, mas com a prestação, você tem menos tempo pra... A maior queixa deles é tipo assim, ah, cara, eu queria estar desenhando algo meu, eu queria estar estudando, eu queria estar me dedicando a evoluir, eu quero mudar o meu traço, sabe? E... E aí você não tem como, você tem uma demanda de coisas pra fazer, e você tem que escolher, você estuda, você faz as coisas, e aí muitos deles ficam muito desgastados, assim, eu percebo muito isso, eu já passei muito por isso, no passado, assim. É, a vida de fila, no momento que você tá, no filme, é uma mulher russa, né? É muito... Isso é assustador, assim, eu... É que você acaba meio de acordo com a demanda, né? E você, sei lá, eu vou falar, dentro do meu ponto de vista, né? De repente você tem uma época que você não tem demanda, você faz, vou garantir a demanda aqui. E aí você entra num processo, assim, de quanto mais melhor, assim. Mas, cara, isso é uma coisa de fato, assim, você vai acabando morrendo um pouco, assim, por dentro, no sentido, assim, beleza, você pode cumprir as suas obrigações, né? Gerando, só, enfim, é o que o Ilo falou também, do padrão, que cada um tá buscando, né? Os seus compromissos, mas, é, você vai cumprindo, meio que, metas que vão te passando, e aí fica esse outro lado, meio, é, que às vezes você tem um respiro, você precisa pensar um pouco mais no que produzir, né? É, porque eu lembro que quando eu era mais jovem, eu falava, nosso, meu sonho é trabalhar com ilustração, seja lá o que for, sabe? Eu queria desenhar, eu queria ganhar dinheiro fazendo desenho, só que, assim, chega um momento em que você consegue, você quer trabalhar, você consegue, mas seja o trabalho mais divertido que for, uma hora ele acaba ficando maçã, entende? É, e se você não tiver uma outra, uma alternativa pra escapar daquilo, como você acabou de falar, então, respira, você meio que fica, vira uma máquina, numa engrenagem, e se vai, e aquela rotina, ela vai te, e aquilo vai te, vai te cansando, sabe? Você precisa ter os momentos para você se dedicar à sua arte, evoluir, estudar, enfim, eu gosto muito disso, estou tendo. Você acha que, no momento atual seu, você achou, por enquanto, um equilíbrio, assim, nesse processo? sim, eu acredito que sim, já faz um ano, já que, eu tenho, dividido meu tempo, nessa, dessa forma, sabe? Eu consegui fazer as minhas coisas, tenho tempo livre para resolver outras, tem dado certo, tem dado certo. legal. Ó, pessoal, se vocês quiserem ir perguntando coisas aí, ó, o que o Melis está perguntando, se você vai compartilhar telas, se eu tenho mais dicas de skin tones. Pessoal, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá? Dá um like, aí também se inscreve no currinho, vai estar na tela, o próprio, a própria nossa página do Facebook ali, também a gente agradece de coração aí, as inscrições. Instagram também, enfim, né? Todas as redes sociais. A gente está em todo lugar, estamos por aí. Todo lugar. Desculpa que eu entrei na outra janela, e eu comecei a me ouvir, duplicado. Ah, você pode, no link do YouTube ali, você pode mudar um mute para não te atrapalhar. O que o Kemerit pediu é que ele queria umas dicas aqui de skin tones, de repente, se tiver alguma coisa aí, a gente pode trazer. Hum, Kemerit. Ó, vou trazer uma pergunta aqui que a gente tinha. O que que você acredita de ter sido um divisor de águas aí no seu desenvolvimento como artista? Ó, essa é. O desenvolvimento, ou quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso? Pode ser, você quer dividir isso em duas partes? Pode ser, pode ser o momento que você decidiu e o momento que você considera aí no divisor de águas. Talvez aquela coisa de se, putz, agora eu sou profissional mesmo, sabe? eu comecei nesse meio como designer, né? Foi o primeiro contato ali, eu comecei a trabalhar como designer e primeiro eu não estudei, não fiz a faculdade de designer, né? Mas eu tive a sorte de entrar no, eu trabalhei numa instituição de agrícola e que eles tinham um site lá, eles viram alguma coisa que eu fiz na escola, eles falaram, você pode dar uma arrumada no meu site? Eu fui lá, eu estava aprendendo a mexer no Corel, o programa todo mundo odeia, né? E aí eu fiz, eles viram um trabalho meu no Corel Draw que eu mexi e fui curioso lá, eles falaram, isso é legal, você poderia mexer no nosso site? E aí um cara foi com a minha cara e ele me colocou num curso de web design na época, que ainda era pela Macromídia, se eu não me engano, não era Adobe, os programas são da Adobe agora, eram da Macromídia ainda. E aí eu fiz esse curso de design e aí eu comecei a entender um pouco mais dessa parte digital, antes eu só desenhava lápis, né? Eu só desenhava lápis de cor e claro, né? Aquarela, os cursos que eu fiz anteriormente, e aí eu fiz essa, eu migrei para esse lado digital dessa forma, fazendo sites, aí por um tempo eu trabalhei com sites, com sites, e era uma área que estava começando e era bem lucrativa, assim. Mas só que sempre eu queria fazer algo diferente, sabe? Nos sites institucionais de clínica, eu queria fazer uma animação mega, sabe? E eu queria fazer uns negócios bonitinhos, artísticos, e tinha que ser uma coisa clean, né? Tipo, meio objetivo, e eu queria fazer uns desenhos, e até que um amigo meu de Manaus viu, trabalhava na INC, Alexandre, ele viu uma dessas animações que eu fiz, e ele perguntou se eu queria fazer um estágio lá no estúdio de animação deles, e aí eu aceitei, ele foi lá, me levou, e aí lá eu aprendi tudo, assim, que eu sabe que eu poderia, assim, eles tiveram muita paciência comigo, me fizeram largar o coreo, de vez, eliminar da minha vida, me apresentaram o Photoshop, o Jansen foi muito importante nisso, eu já fui de fotógrafo, ele me ensinou a mexer com bruxes e tudo, e eu fiquei encantado, sabe, com aquele lance do degradê, e aquela liberdade com os bruxes, e aí eu, nossa, eu quero fazer isso, eu não quero mais trabalhar com design, nem fazendo site, né, porque era bom para ganhar dinheiro, mas, enfim, sempre satisfeito, e aí, eu fui contratado pela empresa, fiquei um tempo com eles, e, cara, foi aí que eu fui aprendendo, fui florando, né, para essa parte artística e digital, eu não sei se é importante dizer, mas antes de tudo isso, eu estudei fundamento de desenho, né, e da arte, tipo, com aquarela e acrílico e óleo, acho que foi por incentivo de uma tia minha, quando eu tinha nove anos, eles, a família reuniu, e eles me decidiram me matricular numa escola lá, que eu era o único aluno, só tinha um aluno e era eu, porque em Manaus tudo é muito escasso, né, até hoje, você não tem um referencial de uma escola para criança, na verdade, eu não conheço nenhuma escola para criança, assim, porque até eu acho que a fase da infância ali é a melhor fase para se desenvolver a parte artística, sabe, nessa escola, eu não tinha uma época, e aí eu estudei com esse professor, era Arnaldo Cagir, ele era discípulo de um artista estrangeiro, que era o Anísio Mello, estrangeiro, ele tinha origem estrangeira, mas ele era no Brasil, e aí ele, e com ele eu aprendi a mexer com aquarela, com óleo, com acrílica, e isso foi o que me ajudou um pouco a me adequar na parte do digital, na pintura, né, assim, e eu comecei a trabalhar com animação, no estudo de animação da Inki, né, e eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui, eu não quero mais trabalhar na publicidade, eu não quero mais, eu tive uma fase muito ruim na publicidade, que foi quando eu me desencantei de vez, assim, com a parte do design, uma vez eu falei para um cara que é um designer, ele falou, porque você teve uma má experiência, realmente eu tive uma má experiência, assim, daí eu falei, eu quero trabalhar com ilustração, e é isso que eu quero fazer, para sempre, assim, na verdade, eu migrei fruto de uma frustração na parte do design, parece que eu pensei para a parte de ilustração. Tem uma, não sei se o Ria ia falar, mas tem uma pergunta aqui do Kevin, acho que é Kevin, e ele pergunta, Gabriel, em que momento você pensou, estou pronto para trabalhar profissionalmente? Acho que isso é uma coisa que muita gente se pergunta, seja para começar do zero, seja para mudar de uma área para a outra, muita gente fica com essa insegurança, será que eu estou pronto, será que eu posso começar? Então, a pergunta dele é mais ou menos essa. Nossa, você chegar para você mesmo e falar, nossa, eu estou pronto, estou habilitado, acho que não é bem assim que funciona. Estou habilitado. Eu acho que foi mais feedback das pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre mantive uma relação muito longa com as pessoas com quem eu trabalhei. Por exemplo, eu trabalho praticamente com as mesmas pessoas desde 2008. Desde 2008, eu trabalho, assim, muitos saíram, mas a empresa, ela mudou de nome, mas não é a mesma. A gente manteve um laço muito forte. Então, eu evoluí com esses caras. Eles me ensinaram e acreditaram em mim e a gente manteve essa relação e mantém até hoje. Eu trabalho na minha empresa praticamente muito tempo. Toda a minha vida de evolução artística foi com esses caras. E eu não tenho como dizer quando foi que eu me senti habilitado. Na verdade, foi gradual, né? Eu comecei com carinha que fazia o trabalho que ninguém gosta de fazer, que eram os trabalhos chatos, né? Vitoriza isso, doutoriza aquilo, tira uma cópia disso aqui, escaneia aquilo. Comecei assim, na empresa, e com o tempo fui ganhando um pouco mais de confiança. Fui passando confiança para eles e eles começaram a me dar projetos e eu pude cuidar deles sozinho e até ser ilustrador sênior, né? Mas não teve muito esse insight. Eu acordei e falei, nossa, acho que agora posso fazer alguma coisa para Nickelodeon. Foi bem assim. foi mais foi mais a confiança dele, sabe? E isso foi foi me ajudando. E não só da empresa, mas também eu comecei a ver que o meu trabalho começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, né? Das pessoas de fora que viram uma diferença no meu trabalho. Eu fui percebendo dessa forma. Não foi algo que veio de mim, foi mais observando o feedback das pessoas e eu estava para mostrar que o meu trabalho ganhou, então, eu acho que é isso. Não sou muito bom para responder e perguntar se quando foi, sabe? O Marco ali não teve muito isso comigo. Na verdade, acho que não estou nem nisso ainda, não estou nem nisso. Eu acho que é isso, Carlos, tá? 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 É difícil você pontuar assim aqui, da hora que você vê, você meio que já tá dentro, né? É. É bem isso mesmo. Tudo foi muito rápido, né? Tipo, assim, fiquei muito surpreso quando a Nick me chamou para trabalhar para eles, né? Eu sempre, todas, inclusive, eles me chamaram não pelo trabalho da empresa que eu faço, que eu trabalho na empresa, mas meus trabalhos pessoais que eu publicava ali, meio despretenciosamente, no Instagram, nas redes sociais ali, e aí foi quando eles viram, acharam legal e eles me chamaram. Foi muito, sabe? Não foi nada planejado nem, foi bem devagar mesmo. Bem... E você vê esse link aí puxando um pouquinho com a relação da Nickelodeon, não sei se eu tô avançando um pouco, mas a gente vai e volta, tá? O que te levou ali esse contato com eles teve mais a ver com o trânsito pessoal mesmo? Os projetos que você postava? Foi. Eu tava... Eu tava com aquela ideia, né? Eu sempre gostei de fazer modelagem 3D, sempre achei legal, muito interessante isso. Aquele lance de você pegar algo simples e, sei lá, dar um render bem realista nele, eu sempre achei isso muito legal, a personagem de não ser modelado 3D. E aí eu comecei uma série de personagens que eu olhava pra um personagem 2D e eu falava, eu só queria imaginar como é que eu quero fazer isso ficar como se fosse 3D ou um live action, sabe? E aí eu fiz uma sériezinha e uma delas eu fiz um personagem clássico da Nick, que eu acho que é o Chuck Finster, né? Esqueci o meu nome dele. Chuck Finster. E aí eu publiquei lá, foi muito, sabe? Na doida e... E aí no dia seguinte eu recebi o e-mail do diretor-chefe, né? Da parte de criação e ele ficou encantado daquele personagem e eles conseguiram olhar praquilo e imaginar toda a série em 3D, né? Como na época tava sendo lançado aquele do Charlie Brown, né? Do... No Disney. E aí meio que eles talvez imaginaram algo daquele tipo. E... Mas foi trabalho pessoa, cara. Não foi nem um portfólio, sabe? Foi algo que eu publiquei no Instagram e... Discutiram. Foi bem isso. Não foi. Muito legal. Muito legal. E aí eu trabalhei, né? Com... E aí nós formamos uma equipe, eu e o Gustavo Soares. Ele ficou com a parte de 3D. Ele deu vida pra isso, né? Eu fiquei com a parte de como se... Então foi bem divertido. E pra nós dois foi muito louco isso, né? Porque também não imaginava. E pra assim... Pra um mostrador trabalhar pra esses estúdios é tipo... É meio que um sonho, né? Você cresce... Criança, você vê aquilo e fala Nossa, eu quero fazer aquilo. É muito divertido. E aí acontece isso. Fiquei muito feliz. Foi muito legal. Legal. Vamos dar uma olhada aqui que o pessoal tá postando. Só lembrando uma coisa, né? Toda vez que alguém diz eu uso CorelDRAW, 4 entre 5 designers tem um mau suco que desmaia, tá? Tem que pensar nisso tomar cuidado porque é um pouco perigoso. Cara, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Porque eu acho o CorelDRAW sensacional, cara. Eu não sei o que eu usei. Eu não sei qual é o que eu usei. Muito tempo atrás que o pouco que eu usei eu adorava o Corel, cara. Até hoje eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um problema sério com o Illustrator, cara. Eu não consigo entender. É igual o Photoshop, mas se abre lá você não tem nada a ver com o Photoshop. Não quer mesmo até com a detalhe porque lá é uma pegadinha. Total. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Tem uma pergunta que eu achei. Achei. Mata. Aqui, ó. Do BFNE00. Gabriel, como você lidou com a questão de frustração que é tão presente na vida dos artistas? Tanto na sua experiência de publicidade quanto na fase de estudo. Então é comum a gente nessa área ter constantemente algum tipo de frustração. Como é que você lida com esse alto e baixo? Como que isso está presente aí para você? A frustração eu tive bastante na parte entre escolher trabalhar para ganhar dinheiro ou se dedicar àquilo que você gosta e tentar arrumar um emprego com aquilo. Eu tinha medo de que quando eu saísse da publicidade eu não conseguisse encontrar um emprego onde as pessoas me pagassem só para desenhar. Entende? Eu tinha esse fantasma na minha cabeça que eu não poderia elagar o meu emprego ali que está certinho que está garantido porque eu tinha que pagar as minhas contas eu tinha que ajudar na minha casa eu tinha muito esse medo sabe? E aí eu vivi essa angústia porque eu queria desenhar eu queria estudar eu queria gastar tempo com isso eu não queria estar trabalhando com publicidade como designer e enfim eu lembro que era terrível todo dia eu queria eu queria sair dali eu queria estar desenhando esse era o meu maior desejo assim e convivi com isso por muito tempo e até que um dia eu falei vou pedir demissão e eu vou eu vou entrar em um acordo com a empresa a empresa entrou em um acordo comigo eles me demitiram mas eles me garantiram ali o como é que é aqueles meses que a pessoa que eles pagam para você é o é o emprego né cara esse vai ser o período que eu vou ter para montar um portfólio porque eu vou estar ganhando uma grana eu não vou estar parado eu vou estar produzindo eu vou estar fazendo um portfólio eu não tinha portfólio na época e aí foi essa estratégia que eu tive eu saio disso aqui ou eu vou enlouquecer e aí eu usei esses meses e aí eu comecei a fazer meu portfólio a desenvolver ilustrações e levar em estúdios né que tinha estúdio filmagem né porque não tinha estudo de animação em Manaus tinha as empresas de TV de transmissão de TV e aí eu ia nesses lugares levar e falar eu posso fazer alguma coisa aqui para vocês posso desenhar personagem para vinheta ou sabe qualquer coisa eu quero ganhar qualquer coisa eu só quero desenhar não quero fazer outra coisa e mas eu não consegui não deu certo esse meu plano do portfólio para trabalhar eu imaginava que eu ia chegar com o portfólio e falava lindo maravilhoso vem trabalhar com a gente isso não aconteceu mas foi bom foi aprendizado eu frustrei muito o medo deles é sempre esse eu tenho compromissos eu tenho contas a pagar minha família depende de mim eu não posso largar isso então esse é o dilema acho que de muita gente mas cara o que eu achei legal você no momento que você está em uma situação que você quer mudar você não dá para ir mais para esse caminho preciso ir para outro acho que o que você fez bem que eu acho que é o mais aconselhado tem pessoas que às vezes vão meio na louca vou largar e vou correr atrás mas cara quando você tem um estratégico vou planejar vou estruturar essa mudança para que ela então vai entrar um valor aqui para que eu possa me segurar um tempo e aí você tem claro toda a sua dedicação de fazer aquilo aquele novo ali o novo caminho com mais de uma certa tranquilidade ali você tem que ter disciplina para isso mas acho que é sempre bom dar uma planejadinha aí você não sofre menos como eu estava falando para a Heloísa eu vou contar uma história triste tipo o do Charlinhos do Hermesena mas assim eu lembro que nessa época eu não tinha internet em casa então eu ia para a Landhouse pegava o dinheiro e ia para a Landhouse para pesquisar referências que antigamente só tinha um DeviantArt que eu lembro que eu conhecia e aí eu passava horas ali copiando imagens preciso fazer um portfólio preciso fazer alguma coisa interessante eu ia para lá e pegava referências assim e tinha essa pressão da família como é emprego você não pode ficar sem emprego e meu sonho era ter um pai rico milionário que eles só me pagavam para desenhar sabe vai para a Europa ou então vai estudar em tal lugar mas enfim não tinha isso então a realidade minha era essa então esses meses que eu fiquei eu me dediquei muito sabe acho que esse foi um ponto fundamental assim eu fiz muito pintura de observação eu pegava muito as imagens do Alex sabe que é um estudador muito famoso da DC e da Marvel eu pegava as imagens dele e eu reproduzia as pessoas perguntam como é que como é que é a fase do seu estudo como é que foi eu lembro que no início era só desenho de observação eu copiava os desenhos dos outros sabe mas eu fazia fiel sabe levava tipo às vezes uma semana uma pintura digital e eu tinha o vício de para cada risco que eu fazia eu colocava uma camada então o arquivo ele ficava gigantesco sabe eu não tinha prática no Photoshop sei lá ficava com gigas de tamanho isso para o computador da época era muita coisa então então era isso foi muito importante a parte digital meu desenvolvimento digital porque eu desenhava tanto copiava tantos desenhos chegava um momento que eu tinha que resolver uma coisa sozinho e eu já lembrava como funcionava uma iluminação sabe porque ficou tão gravada na minha mente eu trabalhei tanto tanto tempo tempo com aquilo e aí quando parecia uma situação eu já sabia por memória por ter lidado com aquilo hoje eu sabia de dúvida massa isso você já dá um gancho de abertura até tem uma pergunta que tem bastante gente comentando que tem interesse de migrar do design para ilustração até o Marco Águia fala aqui toda vez que eu tento fazer algum desenho eu não sei para onde começar sempre me frustra o que fazer ele até pergunta um curso ou ser autodidata cara acho que você já puxou um dos ganchos que é muitos artistas a gente até já conversou com o Michael Azevedo enfim essa coisa da observação de trazer aquela reprodução tirar uma foto ou no seu caso como muitos artistas fazem pega ali um ícone que você gosta um artista que você gosta traz e tenta fazer igual tenta reproduzir porque é o seu referencial pelo menos por um momento em algum momento depois de você fazer muito como você mesmo disse você começa a já criar soluções na sua cabeça conforme os problemas vão aparecendo os problemas no sentido de uma imagem de uma ilustração então acho que já isso já fica um gancho para o pessoal que está vendo um pouco da pergunta do Marco então já é um comecinho aqui de entender que vai lá reproduz estuda pega uma obra tenta entender como ela foi produzida tenta reproduzir também tem pessoas que são meio que numa linha um pouco contra isso eu sou a favor acho que tudo que a gente faz é a base de observação a gente aprende muita coisa dessa forma tentando replicar aquilo e aí ao longo do processo você vai soltando um pouco de poder não ficar tão preso naquela cópia ou algo no sentido eu estava ouvindo uma conversa um dia desse eu não lembro era de um professor ilustrador ele tinha um aluno que assim chegou um momento em que o aluno estava fazendo exatamente o mesmo traço do professor estava fazendo a mesma coisa eu acho que o aluno foi se queixar mas o meu traço está ficando igualzinho o seu e isso não é legal e aí o professor falou assim para ele não liga para isso continua vai fazendo desse jeito porque isso vai ser uma fase daí você vai desenhar agora desse jeito mas você vai desenvolvendo e você vai achar o teu próprio traço eu guardei isso porque foi bem isso que aconteceu comigo no início não tem como no início você sempre copia alguém você sempre tem alguém como referencial e você acaba desenhando da mesma forma e o que aconteceu comigo foi a mesma coisa eu desenhei por um tempo o traço dessa pessoa eu achava legal eu quero desenhar desse jeito mas aí chega um momento em que você vai desenvolvendo o teu próprio traço você lembra Luísa nós conversamos sobre isso a combinação como é que é aquela frase não é nada não é nada original mas há combinações combinações originais porque se for criar algo você nunca vai criar algo 100% original mas você pode recombinar as suas referências de uma forma única então eu achei isso sensacional é bem isso mesmo é uma combinação que gera um resultado que é único mas você sempre pinça vai pegando ali e eu sempre fiz muito disso pegar ali o melhor eu sempre reúno um board de referências de caras que eu gosto e ali em cima daquilo eu crio a minha própria o próprio traço a minha própria ideia a ilustração eu sempre faço isso e para esse rapaz aí que falou que ele eu tenho dificuldade cara é início de início eu acho uma boa se reproduzir tenta reproduzir sabe desenho de observação não é colar isso vai abrir tua mente vai vai chegar um momento que você vai falar cara vai se deparar com uma situação de uma anatomia e você vai lembrar porque você estudou você praticou aquilo e eu lembro que um aluno um amigo meu que fez faculdade de ilustração eu sempre lembro dessa história que ele me conta ele inclusive ele trabalha trabalhou na Disney agora ele faz trabalho só pessoal mesmo dele mas ele trabalhou na Disney antes disso ele fez faculdade de ilustração que é o meu sonho fazer faculdade de ilustração deve ser barato ficar desenhando o dia inteiro e sem matemática nem história então deve ser uma aula muito legal ele fez essa faculdade e aí ele chegou lá e estava esperando uma outra sei lá uma coisa mega e aí o professor chegou com ele e falou olha você só precisa de um caderno e de um lápis e assim você vai desenhar tudo o que você vê se você for para o intervalo você leva o caderno e aí você vai desenhar tudo o que você vê árvore, animais ou pessoas você vai para lá e vai desenhar nunca larga nunca tire esse caderno e esse lápis da tua bolsa leva ele para onde você for e desenha o máximo de coisas que você vê mas você não precisa mostrar isso para ninguém não mostra para mim não mostra para os seus amigos guarda para você você só precisa desenhar então basicamente ele pagava mensalidade os pais dele os pais dele pagavam mensalidade para os professores obrigarem ele a desenhar a forçarem ele a desenhar a criar esse hábito de desenho de observação entende? basicamente ele foi para a faculdade para dizerem para ele olha, desenha mais basicamente isso e eu lembro que ele me contou que ele tinha pavor de desenhar pessoas ele só desenhava animais porque ele não conseguia geralmente a gente tem pavor daquilo que a gente não entende ou que a gente tem uma certa dificuldade e aí incrível eu posso até disponibilizar depois o perfil dele a anatomia humana que ele faz agora é incrível ele desenvolveu isso muito louco muito louco ele só desenhava animais agora ele desenha tudo desenho de observação muito importante legal uma das perguntas que a gente tinha pensado aqui você até mais ou menos tocou nesse assunto já falando sobre a importância que teve a sua tia lá que elas matricularam você na escola teve aquele caderno um papel para aquarela e tudo mais e aí a pergunta é com relação ao teu background na arte tradicional o quão importante foi isso e como isso influenciou no trabalho digital sabe porque você sempre me fala ah mas eu comecei a desenhar em 2014 eu falo não é possível não é possível porque você já teve todo um passado em que você praticava a observação você mesmo está falando que o cara pagou a faculdade para praticar a observação e eu acho que talvez isso tenha sido uma coisa que você já fazia antes imagino que isso possa ter influenciado de forma positiva não sei se poderia me esclarecer isso eu lembro que quando 9, 10 anos não tinha escola então eu ficava olhando aqueles o caderno que eu ganhei da minha tia ele era um caderno grande assim na capa tinha um um porto desenhado em aquarela e atrás tinha as outras edições dos outros cadernos entendeu que eram outras ilustrações então tipo eu não tinha internet eu não tinha internet naquela época eu tinha aquelas imagens em aquarela naquelas capas entendeu eu falava cara eu preciso reproduzir isso aqui e aí eu pegava cortava colocava do ladinho assim e tentava reproduzir aquela pintura em aquarela sabe eu não sei eu consegui ter uma facilidade de entender que a tinta precisava ser aguada e aí depois que eu desenhava aquilo era minha referência de pintura em aquarela aí depois mais tarde eu fui para a escola de artes onde eu fiz aquarela e eu sempre tive muito fascínio por pintura tradicional sabe porque assim eu gosto de pintura digital mas é como eu estava falando com o Ricardo um dia a vez a pintura tradicional eu me sinto desafiado sabe ela te dá aquele desafio que você não tem um botão ali que qualquer coisa que der errado você vai lá e volta e está susto entende tipo a pintura tradicional é um lance aí que você primeiro que papel é caro tinta é cara você precisa ter uma responsabilidade muito grande ali fazer aquilo minuciosamente você não pode fazer com pressa sabe e a tinta seca então você tem que gerar um tempo e falar vou me dedicar isso aqui a pintura com tinta e aí você gasta tempo quem não tem paciência sofre bastante com pintura tradicional mas é uma terapia é algo quando você termina você fica você fica satisfeito ela te traz uma satisfação pessoal que assim sem querer generalizar mas falando do meu ponto de vista o digital ele não me traz muito isso eu amo pintura digital em matéria de de produtividade e de produção assim escala ele é imbatível sabe não se compara mas com relação ao prazer pessoal a satisfação o desafio eu gosto muito da pintura tradicional ela me traz muito isso então eu com 11 anos eu tive contato com a tinta óleo com a tinta acrílica sempre gostei muito e eu sonhava quando crescesse sonhava em ser um pintor famoso sabe mas a gente sabe que na sociedade só dá pra ganhar dinheiro se você for Romero Brita né se você ganha dinheiro com nada você fica rico mas assim desenhar a paisagem eu me imaginava sabe na praça com aqueles cavaletes cuidando pessoas e eu falava nossa vou viver disso mas aí eu fui crescendo e falava não tem como o próprio professor né eu olhava pra ele um dia eu parei pra olhar o meu professor e falei cara ele sabe ele não é rico ele não sei se eu quero isso e eu quero muito desprendido então e eu falei cara como é que eu faço porque eu gosto muito disso mas eu preciso ao mesmo tempo me encaixar no mercado né então eu tentei fazer uma juntar isso juntar a pintura tradicional com o digital e deu certo assim eu tive muito medo de montar um portfólio em que fosse rejeitado um trabalho que sei lá isso aqui não serve muito pro mercado como eu já vi alguns amigos não se encaixarem porque eles têm um traço que se aplica num livro infantil mas ele não se aplica num jogo sabe ele fica muito bonito num livro pra criança mas num jogo ou sei lá em outras mídias não funciona e aí eu juntei isso eu tentei simular uma pintura eu sei lá mexia com bruxes e até que eu consegui encontrar um ali que ele me dá esse aspecto tradicional eu tento outro dia eu estava pintando na frente dos amigos meus e eles acharam muito estranho porque eles falaram por que você não usa esses atalhos aqui ou esse filtro porque ele vai te ajudar e vai facilitar muito pra ti sabe na verdade quando eu estou pintando eu uso apenas o papel branco a tela branca e as tintas eu evito usar muito o filtro sabe efeitos pré-prontos que o Photoshop disponibiliza não que isso seja errado quanto mais rápido melhor mas assim eu desenvolvi dessa forma eu gosto de pintar a vontade eu faço lá o esboço como se fosse uma tela com a tinta ocre faço o esboço com a tinta ocre e aí depois vou pintando e eu lembro que no início como eu falei eu desenhava em milhares de camadas agora eu meio que minimizei isso sabe às vezes tanto que no final as pessoas ficam assustadas porque eu junto tudo eu não controlo e fica uma imagem só sabe mas eu meio que minimizei ali e compactei a forma de pintar então eu juntei a forma de pintar tradicional tento se imitar né eu tenho muitas referências de quadros antigos clássicos inclusive eu sempre uso quando eu tô pintando porque eu fico observando como é que a tinta funciona e eu tenho que fazer isso ficar igual no digital tá bem eu acho muito legal isso e tem dando certo as pessoas gostam né sempre tem pergunta qual que é o brejo qual é o brejo aí sempre eu disponibilizo mas sempre tem alguém que não pega e no outro e-mail eu compartilho os brejos que eu faço experimento e dá essa impressão de pintura enorme então essa adaptação sua no digital é baseada basicamente na observação do que você visualiza o que o trabalho tradicional tem mais ou menos isso eu coloco do lado alguma pintura em alta e aí eu fico nela eu fico tentando fazer igual sabe como o pincel se comporta tem uma opção no photoshop que você coloca volume né você faz uma pincelada e você vai lá e coloca a opção de volume eu tento ajustar a iluminação sabe pra aparecer a rachura do brush assim é dessa forma que eu trabalho sempre tem uma referência de alguma pintura que eu achei que é alguma coisa assim nossa cara eu vou trazer aqui o Leonardo Neves já tinha perguntado aqui a Heloísa tá muito caladinha né fala alguma coisa é que eu não tô acostumada aos poucos eu vou aos poucos eu vou mostrando quem eu realmente sou isso aí então o Leonardo Neves ele trouxe de novo um pouquinho de mercado a gente vai ficar transitando aqui nos assuntos Gabriel o que você considera o melhor mercado para ilustradores aí depois ele complementou aqui na verdade ele tinha feito antes peraí aqui ó há melhores mercados para ilustradores o Brasil tem grandes artistas porém vejo que é um mercado sazonal o que você acha porque assim tem muitas perguntas aqui ou comentários de pessoal que é do design que gostaria de ir para ilustre né o que você pode dizer um pouco desse mercado hoje que você vive de ilustração é sazonal mesmo bom com base dos clientes da empresa onde eu trabalho são todos de fora todos eles são de fora nem lembro quando foi a última vez que a gente fez um trabalho para alguma empresa daqui sempre concorrendo com alguma coisa de fora com clientes sempre de fora cara aqui tem muitos ilustradores bons eu só acho que aqui no Brasil a gente não é muito valorizado das vezes que eu tentei trabalhar com frila eu tive muito mais dor de cabeça com clientes do Brasil do que com o exterior o exterior eles não choram tanto sabe você fala é isso eu vou fazer por tanto eles vão lá e falam ok eles confiam em você deixa um projeto na tua mão já aqui no Brasil você tem uma dificuldade com o preço você tem que convencer o cara de pagar aquilo porque você tenta fazer o maior valor mais justo para ele você tem que convencer ele e você tem que convencer que ele pode confiar no teu trabalho porque muitos deles ficam durante o processo eles ficam mas ficam enchendo o saco sabe o tempo inteiro assim eles querem dizer como é que você tem que trabalhar e eu sinto que não tenho essa dificuldade muito com o cliente fora aqui no Brasil é um pouco complicado assim isso é um dos motivos de eu evitar assim frio sabe aqui mas existem clientes muito bons também com quem eu já trabalhei para material editorial tem museus que são um pouco chatinhos mas a minha visão assim cara conseguir cliente fora é muito mais legal até porque você ganha mais grana sabe não sei se é um caso isolado mas eu sempre tive mais possibilidade de trabalhar com cliente fora eu não tenho uma mente muito empreendedora eu ainda sabe disso falei isso milhões de vezes eu não tenho uma visão eu não tenho uma mente empreendedora isso ainda é algo muito novo para a minha cabeça tipo você ser um ilustrador eu sempre discuto isso ser um ilustrador um artista e você ter uma mente empreendedora eu admiro pra caramba esses caras que conseguem eles ficam falando ali e você fica envolvido com aquela conversa e o cara é um ilustrador mas ele tem aquela aquela mente do cara que é visionário e ele monta ali o negócio dele e ele consegue vender o peixe dele pra mim isso é uma habilidade a parte eu tenho que ficar um pouco longe disso dessa parte sabe se puder me deixar quieto num canto só fazendo a minha parte ali ótimo isso também está muito ligado ao fato de eu trabalhar numa empresa e não por conta própria ainda não sei futuramente como que talvez eu possa mudar a minha visão disso ou desenvolver esse meu lado empreendedor mas assim entre ter dor de cabeça com o cliente e esteja ali o que eu tenho que fazer e pronto é isso que você tem que fazer ótimo eu escolho essa parte sabe não foi muito boa minha experiência negociar com o cliente é horrível falar isso né eu estou sendo sincero eu pago pra não ter problemas mas é normal né quando você está ali pessoa a pessoa negociando como você falou vendendo peixe argumentando o porquê o porquê que você merece o trabalho merece o pagamento justo é complicado mesmo acho que todo mundo passa por isso você fica desmotiva né tem que convencer uma pessoa que você tem um valor isso é um pouco complicado e isso no Brasil tem bastante sim e aí você está naquele jogo né você precisa de aprovação você precisa se provar no mercado e você acaba tendo que pegar qualquer coisa e pra montar o teu portfólio é bem complicado isso é bem complicado sim aí acho que rola um pouco às vezes a gente não ter uma visão também é tudo uma balança né tem esse lado do mercado às vezes meio novo né não é tão novo mas a galera tem uma certa dificuldade de entender direito o que é e aí a gente acaba tendo que fazer a outra parte de também entender como é um negócio é um trabalho como é que trabalha então é o que você falou tem o lado de se você conseguir justificar o porquê você vai cobrar aquele valor né então esse lado como você disse aí meio que empreendedor eu acho que todo freelancer acaba tendo que saber ou aprender ter um pouquinho nisso né porque a questão do marketing pessoal o marketing do seu trabalho tem que ir meio que nas duras penas você ir aprendendo porque faz parte do processo quando você está por trás de uma empresa você é um funcionário ali você está meio que de certa forma mais ou menos blindado você já está dentro do processo agora quando você é o freelancer você é o cara que está na ponta da negociação e acho que essa parte é bem difícil já tem uma coisa meio que trabalhar com ilustração geralmente não é sempre mas a grande maioria é um processo meio intimista as pessoas são mais fechadas ali e aí o processo de negociação ele acaba você tem que ter um lado um pouco mais expansivo ou ter a certeza do que você está falando ou a certeza de conhecer bem o mercado então são vários nuances assim que você já tem que lidar com luz e sombra cor perspectiva e aí tem o outro lado da ponta que é saber todas essas coisas valor de mercado qual mercado você está plantando é MC Noca todas essas burocracias é por isso que nesse caso é mais fácil você estar em uma empresa mas eu não me orgulho disso não isso não é um exemplo como eu falei eu acho sensacional quem consegue fazer isso quem trabalha dessa forma tem vários amigos que trabalham nesse dia e quando eu preciso eu tenho que recorrer a alguém que é assim entende sempre depende de alguém que trabalha dessa forma não é um exemplo assim não é um exemplo escuro na verdade tem uma perguntinha aqui você falou um pouco sobre estudo a gente começou falando dentro de estudos ali mais ou menos quanto tempo você dedica por dia aos seus estudos e você como você divide isso em algum tipo de processo você estuda divide aquela coisa a anatomia a composição como que é esse seu processo eu sempre eu vejo muito na minha timeline sempre tem uns discursos meio assim do tipo ah você tem que gastar tempo com isso tem que se forçar você tem que sabe divide o teu tempo te organiza porque você precisa eu não tenho muita dificuldade porque eu desenho pra meio que me manter vivo sabe eu desenho porque eu preciso disso é a forma em que eu tenho de me desestressar do dia a dia das coisas que eu faço das minhas outras tarefas que eu tenho então eu chego em casa ansioso eu quero desenhar eu quero fazer alguma coisa e quando eu não faço isso eu fico meio 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 esse ano eu preciso desenhar então pra mim isso não é um peso eu acho que pra todo mundo que trabalha com distração muitos deles fazem isso por diversão não é uma coisa que você precisa amarrar o teu corpo e puxar pra ele fazer isso sabe eu acho que isso é bem natural pra gente que trabalha com distração acho que não exige tanto que a gente coloque um cronômetro aqui e agora eu vou fazer isso até tal hora e depois eu vou comer e depois eu vou fazer outra coisa porque quando a gente começa a desenhar a gente perde a noção do tempo e aí eu trabalho muito de madrugada né então eu não tenho muito essa essa rotina de disciplina eu realmente desenho eu tento desenhar pelo menos três vezes por semana eu já desenhei bem mais mas aí conforme você tem outras responsabilidades você acaba desenhando cada vez menos e que isso é muito ruim mas eu já cheguei a desenhar todos os dias assim à noite sabe principalmente na época que você tá mexendo num software novo e você fica maluco com aquilo e você trabalha num ritmo tava conversando comigo o meu semana passada ele disse que ele começou a mexer no 3D ele tava modelando loucamente sabe publicando e aí só que ele percebeu que com o tempo ele começou a reduzir e a ponto que ele não consegue mais nem chegar no 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 parâmetro que ele mesmo estabeleceu ele não tá conseguindo chegar é o Diogo né o Diogo acho que é o Diogo não é Gustavo o nome dele não esquece de sobreviver um grande gosto é então eu desenho com frequência mas isso não é uma não é uma disciplina sabe eu tô bem sincero mesmo eu desenho porque eu preciso disso eu sinto a necessidade de estar sempre desenvolvendo o meu traço melhorando é eu percebo que quando eu desenho é quando eu tenho um menor intervalo de espaço entre desenho e outro é você fica mais afiado sabe e quando você fica muito tempo sem desenhar eu sinto que dá uma travada e pra voltar de novo é bem complicado é eu lembro porque em projetos na empresa assim a gente trabalhava direto e aí eu fazia muita pintura digital o prazo era sempre muito pequeno é muito pequeno até hoje é incrível fenômeno isso no Brasil e os nossos prazos são pequenos né nunca são grandes então isso me me ajudava a desenvolver sabe a desenhar melhor a pintar melhor acho que tem duas coisas que são bem importantes uma é não ficar frustrado que embora isso pareça meio bobo falando assim porque é inevitável a frustração é inevitável mas tentar não não bater em cima da mesma tecla se você já se frustrou muito com uma coisa tentar passar pra outra tentar fazer alguma coisa que realmente dê prazer e associar aquela tarefa a uma coisa prazerosa e assim ela vai evoluindo mais naturalmente né e a outra é como você falou não deixar o tempo passar muito entre um projeto e outro não perder essa não perder o ritmo da coisa eu acho que que você se mantendo feliz aquilo né você ficar empolgado você faz aquela coisa lá quero chegar em casa e fazer aquilo e e não deixar deixar esfriar eu acho que fazendo isso a coisa vai evoluindo naturalmente é fica parecendo uma coisa meio filosófica meio romantista mas assim o fato de desenhar me ajuda me ajuda e me ajudou a passar por muita dificuldade na minha vida tipo aquela coisa bem romântica na arte mas na minha vida realmente isso é muito verdade tipo se não fosse o hábito de desenhar isso tudo envolvendo a arte eu já gastei muito eu gasto muito tempo sozinho né fico muito tempo sozinho desenhando e isso me ajuda a esquecer muita coisa isso me leva pra uma área em que eu não preciso pensar me preocupar com nada então é então é uma coisa meio que natural realmente pra eu não desenhar eu preciso estar passando por uma fase muito pesada assim que sabe já tive essas fases também mas isso é bem raro assim eu sempre procuro estar desenhando assim pra enfim é isso legal vou dar uma direitinha aqui você quer enquanto a gente tem mais algumas aqui você quer de repente dar um share screen mostrar enquanto a gente traz mais alguma pergunta se tem alguma coisa que seria legal você mostrar deixa eu ver aqui só vou ter parado deixa eu ver se não tiver não tem problema a gente faz um próximo evento pra gente pegar o link dos seus trabalhos pra galera eu ia começar um trampo se eu soubesse eu poderia estar fazendo mas eu tinha uma ideia aqui mas eu não comecei a fazer se vocês quiserem eu posso se eu ver se tem alguma coisa pra mostrar já que você falou essa questão de ideia até uma pergunta que o pessoal tinha separado aqui por trás de todo artista sempre existe um contador de história você pretende contar as suas próprias histórias de que maneira não entendi a pergunta no sentido assim você trabalha conduz a forma do trabalho do seu estilo que já é uma coisa que pra muitos já é muito bom mas você está dentro ainda de um processo você está dentro de uma empresa pra seus serviços como você fosse você vai ter no que load etc você tem os seus projetos você tem aquela coisa assim eu tenho isso aqui é o meu filho que um dia vai eu com certeza primeiro assim que eu tenho muita vontade de trabalhar com material editorial tipo eu quero muito fazer livros sabe livros eu gosto muito de criança eu lembro que a melhor fase a melhor temporada era aquela que a gente livraria pra comprar os livros da lista da escola entendeu e sempre tinha muito livro de história e eu achava sensacional até hoje eu compro livro eu não leio eu compro só por causa das imagens estranhas mas eu tenho vários livros que eu compro só pra ficar olhando as figurinhas essa é gibi isso pode ser livro ilustrado dificilmente eu leio é muito legal eu tenho muita vontade sabe um amigo meu ele escreveu uma história e a gente vai tentar adaptar ela pra levar na comecom do ano que vem então a gente tá trabalhando nisso eu tenho muita vontade que isso dê certo um projeto com livros e sempre com significado com uma história diferente com sei lá uma mensagem grande por trás enfim em breve a gente vai ter algo pra mostrar também tenho vontade de fazer culta né já me chamaram pra fazer alguns eu tô agora recentemente mas pessoal mesmo eu comecei a ter esse pensamento agora esses tempos agora que é possível escrever algo algo meu até mesmo com a Heloísa né a gente tava conversando sobre isso isso daí é um dos objetivos que eu tenho o livro fazer isso antes de morrer o livro o curta esse é o meu objetivo assim contar as minhas próprias histórias acho que foi isso essa isso aí tem um trazer uma outra perguntinha que a gente já emenda também nesse assunto o Bruno Oliveira ele falou eu queria saber como você apesar de ser uma questão pessoal como você decidiu seguir o seu ramo e suas referências eu acho que ele tá falando eu interpreto um pouco mais como o que você escolheu esse estilo em particular assim é uma coisa o que que te conduziu a ele sabe eu lembro que no início eu desenhava eu desenhava muitos super-heróis sabe as ilustrações com um render super-pesado e com iluminação e tudo mais umas coisas que demoravam muito tempo pra fazer assim no início eu buscava muito aprovação no meio sabe eu lembro que eu desenhava eu tava comentando isso outro dia com um amigo meu eu desenhava pra ilustradores eu desenhava pras pessoas do meu ramo sabe que eu queria que eles eu queria que eles apercebessem o meu trabalho então eu desenhava pra essa galera pra esse público eu publicava eu mostrava eu esperava a aprovação desse pessoal era muito legal só que eu eu vi que eu reduzi um pouco sabe o meu trabalho ele ficava muito preso muito só numa questão técnica e aí eu eu sei lá eu sempre quis expressar muito o que eu sinto sabe eu não sei se super-heróis de fanart isso expressa muito o que eu sinto eu gosto sempre de estar desenhando algo que eu passei na minha vida ou algo que eu observo durante o dia e a maioria das coisas que eu desenho é geralmente o que eu tô passando naquele momento então eu encontrei essa linha eu falei vou começar a partir de hoje eu vou começar a desenhar o que me dá vontade um pensamento meu que eu tive ou uma coisa que eu li eu vou tentar transformar isso em um desenho e isso deu certo porque em vez de falar somente com a parte dos ilustradores eu comecei a falar com todo mundo tipo uma tia sabe vê um desenho meu e tipo lá pra lá me identifico com isso acho isso legal já passei por isso isso me lembra teve uma vez eu desenhei meu avô eu observava meu avô quando eu era criança e eu desenhei ele fazendo as orações diárias dele e tipo o que apareceu de gente dizendo ah isso lembra meu pai meu pai tinha esse hábito de orar às 6 horas da tarde todos os dias e gente mais velha fala que saudade do meu pai que essa imagem me traz então isso é sensacional eu comecei a falar com muita gente sabe eu sou uma pessoa muito tímida eu tenho muita dificuldade de relacionamento então tipo o meu desenho a arte que eu faço ela é meio que uma ponte é ela que me liga a outras pessoas sabe é a minha forma de comunicar com elas então eu optei por esse por esse caminho claro a gente sente um pouco de medo por uma rejeição será que isso é vendável no mercado será que será que uma empresa vai olhar isso e vai ter interesse e eu tive muita sorte porque funcionou e sabe essa parte mais sensível esse desenho mais simples mas com esse aspecto meio pintura solta eu fiquei surpreso mas funciona sabe tem funcionado e eu faço eu faço o que eu gosto agora acho que é por isso que faz tanto sucesso é carismático todo mundo entende todo mundo se identifica não é só como você falou a ilustração pela ilustração a pintura pela pintura a pessoa vê aquela imagem sente alguma coisa e sai pensando leva aquilo para ela eu gosto muito dessa ideia sabe de fazer as pessoas sentirem alguma coisa não para chocar não quero usar a arte para chocar não acho isso muito legal mas para gerar sentimentos bons de novo sendo meio romântico mas eu gosto de usar a arte dessa forma gerar na pessoa ou expor alguma fraqueza em que a pessoa vai se identificar acho essa ligação muito legal eu gosto disso cara isso que a Ilô falou e eu comentava é legal observar isso porque cada artista alguns talvez de forma mais consciente outros às vezes mais inconsciente ele comunica alguma coisa e realmente o seu trabalho ele tem essa coisa é carismático então eu consigo realmente visualizar um monte de pessoas fora do ramo da ilustração vão olhar e vão se identificar aquilo passa uma mensagem para elas perfeitamente isso é muito massa talvez em parte seja não só porque o seu trabalho a questão com cor ele é um trabalho bonito mas até pela própria simplificação das formas existe essa tendência eu imagino que aconteça de agradar a mais pessoas não agradar no sentido que você está procurando que todos gostam sendo o meu trabalho mas a pessoa tem uma leitura muito fácil da forma simplificada da cor da temática aquilo passa realmente algo de bom é muito massa de ver você está conseguindo passar isso no seu trabalho pelo que você falou a gente viu no seu trabalho fica bem claro que você está passando essa mensagem não é uma procura de preciso agradar todo mundo até porque se você olhar um pouco tem uns desenhos que são muito tristes não é nada legal as pessoas às vezes as pessoas procuram cara você está bem mas também eu e a Luísa a gente às vezes fica lendo as mensagens que eu recebo e teve uma pessoa um dia a dia que falou cara quando eu acordo de manhã e eu vejo esse desenho isso me alegra o dia é muito legal conseguir um lance desse no seu trabalho eu fico muito feliz cara legal você está conseguindo alcançar o que você está buscando nesse sentido é muito massa e também tem as mensagens humil todo mundo me desenha me desenha como todo mundo gosta todo mundo acaba falando faz um pra mim faz um assim faz um ontem alguém queria que eu desenhasse a avózinha que morreu nossa é uma homenagem para a minha avózinha que morreu já vi gente querer fazer homenagem para cachorro cachorro morre tem que desenhar um cachorro meio transparente assim na foto eu estou sem tempo não vou olhar mas sempre tem algumas coisas são meio sim tem acho mais duas aqui o do Marco de novo aqui eu vou emendar duas perguntas aqui então do Marco ele está falando que gostaria de saber como conseguir jobs no mercado estrangeiro e ilustrações para livros se tem alguma agência que faz intermédio e o Paulo aqui ele está se você pode dar alguma dica ou técnica que ele pode usar no trabalho de caricatura dele seja no lápis ou no digital ou algum artista de referência que você indica nessa linha mais caricatura qual que é o nome dele? o da caricatura aqui é o Paulo Sérios Paulo cara eu desenhava muita caricatura eu gosto muito de desenhar caricatura na verdade eu fui suspenso da escola por fazer caricatura de professores eu acho muito legal eu já iniciei com isso na verdade e um cara que eu que eu sigo muito que eu gosto do trabalho dele até hoje é o Sebastian Kruger Sebastian Kruger com K eu acho incrível também tem o Jota Leal não sei se você conhece não sei o que significa o Jota mas esses dois caras para mim eles são incríveis depois se ele quer uma referência para isso e não fazer mais do mesmo porque em caricatura existe um monte então uma boa referência para ele fazer algo diferente que esses caras construíram a carreira deles fazendo caricatura mas de uma forma incrível é lindo a pintura que eles fazem então fica aí esses dois nomes Sebastian Kruger acho que ele é alemão se não me engano só lembrar e o Jota Leal acho que é um porto-riquênio você está vendo aí? estou até tem o pessoal que já colocou o nome aqui tem um outro que ele é a parte digital esses dois que eu falei é pintura tradicional mas tem um digital aqui é o Jeff esse eu acho aqui esse é um cara da Nemx sensacional muito esse cara é um carinha da Skullis nossa eu estou muito amando o Jason Jason Seller como é? Jason Seller eu vou entrar na sua live e vou indicar uma referência eu vou mandar um link onde que eu mando o link? onde eu posso mandar o link? vou mandar no nosso esse é o Jeff Jeff Stahl ah tá você conhece? eu já vi tempo desse cara vou digitar pra galera ele é sensacional e esse é ele também tem essa pegada tradicional e digital ele mescla né eu acho incrível e dentro dessa questão da pergunta do Marco aqui de mercado de mercado de fora mercado de mostração pra livro alguma agência que faz o intermédio se tem alguma agência eu tenho dois amigos que eles trabalham muito com isso que é o Adilson Farias e o colocar o nome dele deixa eu ver se eu acho aqui Adilson Farias Vou esquecer o nome dele aqui agora Mas eu lembro que Como eu não trabalhei Nunca mergulhei nessa parte editorial Mas por Falta de Empenho mesmo Eu lembro que funciona assim Você faz o seu portfólio E você manda para editores Foi simples assim Eu fiz a mesma pergunta que esse rapaz fez Falei, caras, eu quero fazer livro Como é que eu faço? Você faz um portfólio, pega alguma história Pega alguma história que você achou legal Algum clássico E faz uma releitura dela Faz isso e você pega E manda para a editora Manda aqui para a gente E a gente vai analisar Eu até fiquei de fazer, eu tinha pensado em fazer a história do Peter Pan Fazer uma releitura com o meu traço E mandar para lá para ver se eu conseguiria Alguma coisa Mas é bem isso Eu acho que é simples assim Talvez quem mais entende no assunto possa ajudar Mas o que eu sei é só isso Eu nunca fiz Nunca mandei nada para material editorial Sempre trabalhei mais com jogos e animação E sobre a parte do mercado de fora Cara, eu não sei dizer isso Não sei se eu tenho uma fórmula Como é que eu faço para conseguir trabalhar de fora Hoje eu levei uma dura Porque eu ainda não fiz o meu Art Station O pessoal falou Você precisa fazer Você precisa colocar esse trabalho lá Porque vai ser bom Outro dia eu fiz o Behance Ainda não tinha o Behance Então Eu não sei, cara Faz o melhor que você pode É claro, tem que divulgar Mas assim É essa galera que tem que vir atrás de você Sabe? Eles vão vir atrás de você Empenha, faz o teu melhor E sei lá Uma hora Alguém vai ver Claro Eu vou fazer o meu Art Station E vou atualizar o Behance Lógico Mas sempre se preocupar Em fazer o teu melhor E com certeza, cara Não vai ficar despercebido Não vai ficar Ele no anonimato Mas fórmula mesmo Realmente não Tem Eu vou fazer uma pergunta aqui Puxando esse link aí Do seu estilo Tradicional A gente vê Aqui a textura É bastante presente Nos trabalhos que você faz Mas como que você lida Com cor No sentido assim Comparando com o tradicional Sabe? Porque o tradicional Você fala assim Eu quero fazer um verde Aqui eu ponho amarelo Azul Misturo Mas depende do quanto Você põe de amarelo Muda o seu tom No digital Você faz uma emulação disso Na sua cabeça Você já tem Um pouco das coisas Que você quer trabalhar Porque você já experimentou Isso no tradicional Adicionando isso Eu crio Mas não é sempre Na maioria das vezes Eu já Eu passo Na verdade Eu começo a criar Alguma coisa Na noite anterior Sabe? Eu fico pensando Eu monto em algum papel grande Para eu não esquecer De manhã Que eu tive aquela ideia Ou então Eu já monto ali Um board de referências Para de manhã Eu acordar E só Já executar Eu não tenho muito planejamento Com paleta Sabe? Eu faço assim Uma paleta à parte Mas geralmente Eu já parto direto Faço uns bolsos coloridos Sabe? Como tipo Color script Mas como Eu sempre Eu já tenho Referências De fotografia Isso Eu não quebro muito A cabeça Sabe? As pessoas Sempre falam Ah, você pinta direto Você já faz direto Eu tenho alguns vídeos No meu Facebook Que eu já começo Pintando direto Assim Não sei se isso é certo Mas é a forma Em que Eu faço Não quebro muito A cabeça Com essa parte De escolher Cor Eu vou experimentando Tudo muito na hora Muito ali Vendo como é que Como é que vai funcionar As coisas ali Sabe? Muito No Masterclass Que vai ter agora Vai ter essa demonstração A vida Talvez As pessoas Conseguem entender Um pouco melhor Como é que é isso Como é que O processo Bem louco Nossa Tinha uma pergunta Que ela acabou sumindo Mas ela Um pouco sobre O seu processo Técnica E acho que Você meio que já Disse tudo aí Resumindo Isso numa frase Olha galera Vai ter o Masterclass Do Gabriel Do Pequi Aqui Dia 9 Até setembro Curitiba Escala Revolution Então Para quem puder Aí é um momento De vocês conseguirem Ver um pouco mais De perto mesmo O pessoal O pessoal Estava falando Mas você palestra Eu não sei Mas Talvez eu não fale muito A gente vai fazer Uma demonstração Ali na hora Que eu acho que Isso vai falar Muito mais Eu vou falar o básico Vocês já perceberam Mas eu não tenho Muito o dom Da palavra De construir um texto Então eu vou Mostrar ali Como é meu processo E ali no meio Eu vou respondendo Perguntas E falando Básico Um minuto Mas não é Muito bom A gente está quase Duas horas aqui Falando Você está escrevendo Os processos E tudo mais O negócio passou rápido Passou Acho que a gente De repente De repente fechar Só com a Nossa última pergunta Que seria O que você pretende Fazer para o futuro Planos Objetivos Enfim Fechar um pouco Com a pergunta Mais difícil de todas É o futuro É o futuro E o futuro Eu fiz um desenho Falando sobre isso Em que eu estou Deitado na cama Tentando dormir E meu cérebro Está no meu pé Olhando para mim Perguntando Mas e aí Como é que vai ser O futuro Eu fiz esse desenho Cara Eu pretendo Trabalhar menos E ganhar mais dinheiro Eu não sei o que me golpes Tá aí, cara É uma boa ideia Eu quero trabalhar menos Também não estou de cabeça Mas ganhar mais Talvez isso Seja mais com relação Ao reconhecimento A valorização Que as pessoas vão dar No meu trabalho Mas eu quero Eu quero cada vez mais Ter mais tempo Para me dedicar Aos meus estudos Porque eu entendo Que eu preciso evoluir Mas eu preciso aprender Tem muita coisa Para aprender E fazer Ter oportunidade de estudar Como eu não tive Na minha adolescência Então eu quero Cada vez Ter mais tempo Para estudar Desenvolver Os meus projetos pessoais Que é livro Curta Eu não Eu não tenho Nenhuma meta Eu não tenho Uma meta De estudar De trabalhar Numa mega empresa Eu não quero Sonhar O sonho dos outros Para sempre Eu quero construir As minhas coisas Eu vou Não sei A minha meta É essa Ganhar mais dinheiro Trabalhar menos E fazer mais As minhas coisas pessoais Eu não sei Como é que eu vou fazer isso É um mistério Aí eu Não quero mistério Mas eu vou trabalhar Para isso Pode ter certeza Se eu tiver que dar duro Muito agora Para no final Eu ter mais tempo Para mim É isso que eu vou fazer Mas aí É lá Pelo mega lomba É um plano De muitos Ou de todos É Só para a gente Não deixar Aqui Tem umas últimas Vou dar como Últimas perguntinhas Aqui São um pouco mais técnicas Tem uma sobre Como você aprendeu A pintar no Photoshop Mas ali no começo Da conversa Você falou um pouco Disso Mas acho que Tem uma pergunta Da Júlia Como você estuda luz e sombra E como que você passa isso De maneira tão natural No seu trabalho E uma outra aqui Do César Que fala sobre o estilo Que você tem hoje Que é meio que Uma assinatura sua Se você acha Que ainda pode mudar de estilo É Começando do final Do final Eu já tive Dois perfis no Instagram Um eu acabei perdendo Eu tentei Trocar a senha dele Eu perdi Todo ele E todos os meus seguidores Enfim Mas eu lembro Que eu comecei De um jeito Se você olhar No Facebook Tem registrado Eu comecei O meu traço Começou de um jeito E ele foi mudando Até que ele ficou Da forma que está É Eu acho Que provavelmente Eu vou mudar Ou aperfeiçoar Eu gosto do resultado Que está hoje Mas eu acho Que com certeza Eu posso mudar Melhorar mais Evoluir isso Eu tenho até vergonha De alguns trabalhos Dos meus antigos Sabe Eu tenho até Eu tenho uma vergonha Porque às vezes Eu estou ali No Facebook E alguém vai lá E curte um trabalho De dois mil E sabe Meu Deus Eu esqueci de ocultar isso Eu vou lá E eu o curto Sabe Mas acontece muito De você olhar Um trabalho antigo E falar Nossa Como pode Mas é bom Ter esses registros Eu gosto do resultado Que está hoje Eu com certeza Eu posso melhorar Eu quero trabalhar Mais com cenários Eu faço poucos cenários Eu quero explorar Um pouco mais isso E Mas quem conhece O meu trabalho Vê que Está sempre em mudança Em constante mudança E qual era a outra pergunta? Ah, sobre o do Photoshop Eu acho que é importante A do Photoshop Eu tive muita ajuda De um amigo meu Chamado Jansen Ele É uma daquelas pessoas Assim que você fica perguntando Por que a pessoa me ajuda? Sabe Porque o cara é muito gente boa Ele gastava tempo comigo De ensinar E eu era teimoso Ele sempre teve muita paciência E Foi ele que me ensinou Que o Ctrl Alt Z Dá o desfazer várias vezes Entendeu? Eu fazia Ctrl Z Só uma vez Eu ficava louco ali, né? E Mas é isso Foi amigo Não foi Não tive Não participei de escola Porque não tinha Na falta de vontade Mas foi mais os meus amigos Que me ajudaram muito Inclusive eram dois amigos E eles não se gostavam Entende? Então Por vir Eu me ensinava E aí eu falava Não, mas o fulano Me ensinou desse jeito Ele falou Ah, não liga Porque ele é otário Esse aqui E eu tive que entender Desse jeito Photoshop Foi bom Duas caras muito boas Sim E Qual é a terceira? Acabou? Ah, não Tem uma aqui Peraí, rapidão É A questão do Da luz e sombra Ser natural No seu desenho Na sua pintura Tem a ver com a que Você tem a observação É Uma técnica Que eu uso bastante É Fotografia Pego fotografias De pessoas reais Ou Sei lá Esculturas E eu tento observar Eu monto a minha ideia Eu faço o meu esboço Da posição do personagem E aí essas imagens Eu me servem como Como base Para aplicar Sabe? Eu pego aquilo E aplico No meu esboço É bem mais observação Raras vezes Assim Eu consigo Eu já faço tudo direto Sabe? Na minha cabeça Eu acho que o Jansen Está vendo o vídeo O Jansen está aqui Agradecer a você E Eu sempre falo isso E Enfim É mais observação Eu uso muito Como observação Eu tenho muitas imagens De pinturas antigas Assim E eu sempre ando com elas Para me ajudar A me auxiliar Sabe? É mais isso Mas é bem raro Às vezes Que eu não preciso De nenhuma delas Assim E minhas referências Maiores São Dyson Todo mundo já sabe O que eu falo O Sebastian Tem o Norman O Norman Rockwell O trabalho dele Isso é incrível Tem o Robert Kondo Também Tem o Bob Schill Então são esses caras Que eu sempre ando com eles Numa passinha debaixo do braço Eles me ajudam muito No mesmo começo Mais Legal Acho que Acho que é isso É isso Eu aí Uma conversa muito massa Com você Gabriel Mais uma vez Obrigado por essa oportunidade Você está Esse tempo aí com a gente Legal que você veio aqui Para Curitiba A gente pode ficar mais próximo E Cara Está sendo bem legal Poder ter esse contato Para o pessoal Daqui Ou que não seja Eu vim porque eu nomei É um bom motivo Enfim Isso aí Para quem não é de Curitiba Ou mesmo Para quem é Está mais fácil ainda Lembra que a gente Vai ter aí Em setembro Vou colocar o link Para depois vocês verem Uma masterclass Com o Gabriel E com o Fernando Pequet Lembrando que Segunda-feira A gente vai ter uma live Com o Pequet Para ele também Mostrar um pouco O trabalho dele E conversar Assim como a gente fez hoje Com o Gabriel E para quem puder Ter essa oportunidade De vir aqui Conhecer os dois Conhecer um pouco Do trabalho deles Só para a gente Só para eu dar Um rápido parâmetro aqui A ideia da masterclass É desmistificar um pouco Essa questão Muita gente tem aquela questão De estar nesse nível E o artista Está nesse nível E aí tem essa coisa De Nossa O cara está lá longe E a ideia da masterclass É ver que Está todo mundo Meio que no mesmo barco Está todo mundo Vendo na mesma sala Tendo as mesmas conversas Partindo das mesmas dúvidas E mostrar Que assim como o Gabriel Mostrou hoje Nessa conversa É fruto do trabalho Do esforço Das frustrações E de tudo isso Que vai fazendo A gente crescer Como artista Portfólio review Também Portfólio review Exatamente A galera Geralmente é bem Importante Ter esse feedback Direto Do artista Acaba sendo bem bacana Então Todos os Masterclass Teve E nesse Do Gabriel E do Piquet Vai rolar também Vai rolar o portfólio review Para a galera Para a galera Que estiver assistindo Com certeza E venham para cá Cidade super agradável Para quem ainda não conhece Curitiba Venham conhecer a escola Também Independente Caso vocês não venham Pelo evento em si Venham conhecer a gente Quando for possível A gente está Correndo aqui Para fazer um trabalho legal E poder levar também Conteúdo para vocês De caras como O Gabriel O Piquet E outros mais Acho que é isso Agradeço A oportunidade De todos que estiveram Online com a gente Até agora Valeu Elô também Por estar aí E é isso galera Acho que podemos Encerrar por aqui Alô galera Obrigado Tchau Tchau E até uma próxima Tchau 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 Tchau